Música 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 Rapaziada, você que ainda não tem seguro, corra na descrição do vídeo, clica no link e garanta o seu seguro Pela nossa corretora Protect Me, a melhor e a mais barata que você vai encontrar no mercado Pela corretora Protect Me, tem várias votações de seguro No caso dessa moto a gente já fez, já fez vídeo mostrando fazendo seguro com essa moto Essa moto que é segurada, então pode sair louco no mundo aí Pode ser roubada, seguro próprio Pode bater, pode apertar, pode fazer tudo que tem seguro Lembrando, reforçar, que se entrar pela descrição do vídeo, tem um preço diferenciado Se você cotar pela descrição, pelo nosso link, cotar e gostar do preço Esse preço vai ser o mais barato que você vai encontrar, porque é pelo nosso link Ah, tem tipo assim, tem um modo que é mais tranquilinho Na hora que você coloca lá e tal, tem vários bagulhos, mano Tem tipo, a partir de R$50,00 até R$1.000,00, mano Mas pra essas motos aqui não vai ter valor de R$1.000,00, porque R$1.000,00 é pras motos, tipo no caso da Ninja Essas motos, essa moto que o mais caro, o mais completo que vai ter ali vai ser uns R$500,00, R$600,00 pontos E você pode passar no cartão, se eu não me engano, até em R$12.000, mano Nossa, quase nada Mano, todo mundo que entra, faz a cotação, faz o seguro Que é muito barato Tô cheio de enrolação, bora aí pra primeira partida Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Tá pronta e pode ser sua por apenas R$1,99,00 Já pensou ter uma R$160,00 por R$1,99,00? Mas quem compra um número, né? Não, é R$10,00 Então você compra R$10,00, R$20,00 Tem quanto de comprar 10 números que tem um desconto? 50 números que tem um desconto? 50 números é um desconto, e 100 números é outro desconto Então eu, particularmente, já comprava de 100 números, ó Vou tentar a boca da putinha E quem comprar uma maior quantidade de números, primeiro lugar vai ganhar um iPhone 12 Pro Max 256GB, dá pra tirar foto, e com o ano seguido? Eu vou comprar, você vai comprar? Segundo lugar, um capacete HJC, mano R$4.000,00, um capacete em top Vou falar pra você que é um grande Em terceiro lugar, R$1.000,00 pra gastar dentro da loja Com dica, camiseta, o que o cara quiser, metanol, nitro O que quiser O que quiser o cara, o que quiser gastar aí, vai poder gastar Então, aproveita, a moto tá pronta Apenas R$1,99,00 pra você ter essa moto Seu nome é de RS É, camada provada Muito bonito esse motor, hein, mano Rapaziada, motor inteiro forjado, vocês assistiram o vídeo Via linha Zayma, pistão Zayma Mandar um salve aí, pra Zayma E já vai no Instagram da Zayma E agradeço por eles terem mandado essas peças aqui, rapaziada E feito esse motorzão forjado aqui Fechou? E também mandar um salve pro nosso tio Guns também O tio Guns tá envolvendo um escapamento aí Pra molecada aí Com custo-benefício baixo É mesmo? É Top Alto giro, vai fazer o lançamento E eu vou falar pra você Vai ser campeão de venda esse escapamento Vai ser o campeão de venda Vai ser o campeão de venda Vai ser o campeão de venda Vender junto com comando, com kit, com central Tudo, verdade Vai ser o escapamento mais potente e mais barato do mercado Aí é top É choque É o nosso sonho Logo, logo tá pra lançar E a galera vai falar pra você Vai comprar igual água Vai vender igual água Vai comprar e vender Então, tá dando uma partida já nesse tempo? Tá, fora Injeção eletrônica Só lembrando, rapaziada Essa moto que já vai também com aquela centralzinha Atlon Manda um salve aí pros nossos amigos que desenvolveram essa central aqui Top Atlon Já vai no Instagram da Atlon também que tá passando aqui, rapaziada E agradece por eles terem desenvolvido isso aqui Que isso aqui é uma faca na manteiga, né? Isso não É um... O bagulho é uma roda na mão É uma roda É uma mão no pé e uma roda na... Entendeu, né? Ah, no lugar Ó Partida... Ah, lembrando, ó Isso aqui é um punho rápido, tá? Vai com punho rápido também Um punho rápido com partida elétrica Isso aqui não existe no Brasil, viu? Ó Já viu um punho rápido com partida elétrica? É, pra não comer mais Olha, rapaziada Ah, e lembrando Que a moto não vai na reserva não Tá, vai no tanque cheio Da taxa Entende? Então aqui é alto, tá, rapaziada A moto é frete E a... A gente vai ficar com módulo, né? Se ele quiser arriscar acertar na gasolina Mas eu não recomendo É por caso da taxa E a taxa dinâmica do motor É interessante usar alto, né? É Onde tem pisquinha Tá... 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 Doido? É do som, né? Doido? Tá... Manete Aqui é a manete mais top que tem, mas Aqui é a manete da... Qual é que é essa manete? Que eu sei que essa manete que eu paguei Eu acho que uns 400 paus A titã Tem um manete caro Não, não Tem tetã Com a planta de ilumina A moto é leve Ih, deixa eu pegar vocês aí, ó Eu tô fraco Eu não fiz cada dia É o motor, tem que tirar o motor Nossa, é o meu protótipo, viu? O protótipo é leve Bom E essa cromada Kidãozinho aqui, ó Kidãozinho aqui Mano, é levíssimo Viper Top, top, top Dá pra colocar câmera aqui pra gravar Dá um parol de létio Parol de létio Ah! Essa frente aqui é a frente da 2022 E já pintada na cor da moto, viu? Ó Também não tem não, hein? E as bengalas? As bengalas importadas, viu? Bengala importadas de alumínio Mais leve que o original também Ali, vem do meu girussubrinho dessa moto, ó Mostra aqui Mostra aqui, ó 4mm, piratão, ó Tá porra, mano Tá ativado um... Um chutepe Um chutepe, rapaz Ele tem chutepe, ó Chutepe, ó Chutepe, ó Vou pegar uma moto essa moto aqui, mano Cadê o carro pra passar dentro aí? Vou até agora essa moto aqui, rapaziada É uma moto tá pronta, mano É 2 1 4 5 2 5 5 7 8 7 8 8 Lembrando que isso aqui é um motor 4km, então não dá pra esperar muita coisa né Não dá pra ver mano, mas tá bom Mas tá forte, nem por essa batida não Vai vir com a rocha, uma bonita top Rapaz, ó A moto tá corredora Tá com relaçãozinha de alumínio, relação pequena E eu ia falar pra você E ela tá empinadora A moto tá top O bagulho empina mano O bagulho empina Tá gostosinha a motinha Ó Eu fiz o freio traseiro que eu não tinha É mesmo? Olha o detalhe pra ele traseiro Tracinho em alumínio Espelho cromado E detalhe que tem sabor também Porcas de titânio mano Olha lá Porca de titânio lá Vamos por uma porca de titânio que ela ia atrás Aqui na corrente Olha a coroa de titânio Coroa em alumínio Com porcas de titânio mano Tudo cromado Correntinha no passo em 420 Rapaziada Só de investimento Nessa moto aqui De preparação De cromo Eu vou falar pra você É papo de 10 pau É isso mesmo? É papo de 10 pontos Essa moto aqui É difícil achar um lugar tipo assim Que faz crono em alumínio Geralmente é inferno né Mas é alumínio Quando a moto tá suja Tem que lavar ela aí E você vai ver essa moto lavada Mas esse é o vídeo de hoje Primeira partida e primeiro rolê A moto tá pronta Vai na descrição Garanta o seu número Ou no card Que vai tá aparecendo aqui Fechou rapazada? É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau